Fala galera, casal Travinha na área! É isso aí, casal Travinha na área trazendo as news desta semana. Hoje é que dia, Natir? Hoje é segunda-feira, 16 de setembro, dois dias para o meu aniversário. Maravilha então, mas antes das news, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber notificação de quando serem novos vídeos por aqui, e também deixe seu comentário aí embaixo, e claro, siga a gente aí no nosso Instagram, no nosso Facebook e no Twitter, e claro, acesse o nosso site casaltravinha.com.br ou só travinha.com.br. Nat, e os recadinhos, Nat? E os recadinhos, vamos começar por esta linda camiseta, está acabando! Assim como faltam dois dias para o meu aniversário, faltam dois dias para o sorteio, isso mesmo! Nossa! O sorteio, para participar, faltam só dois dias e acabam no dia 18 de setembro, às 18 horas, porque a gente vai fazer a live um pouco mais cedo, porque eu quero ter o direito de jantar no meu aniversário. Muito bom, Nat! Segue adiante, o recadinho é contigo, Nat! E aí, vai ser ao vivo então, na live do Casal Travinha. Outro recadinho também, que está chegando a hora da gente embarcar, rumo a Manaus, é isso aí! E logo, logo estaremos indo, a gente embarca dia 25, mas os jogos são dia 28 e dia 29. Confere? Confere, é isso mesmo, Nat. O outro recado é bola oval também, mas é futebol americano, porque o Canoas Bulls tradicional, time aqui de Porto Alegre, Canoas, agora Canoas Bulls, está fazendo o Vaquinha aí, naquele tradicional site Vaquinha com K, para arrecadar dinheiro para poder jogar a Liga Brasil, né? Sul da Conferência Liga Brasileira, está liderando a Conferência Sul, né? E vai competir então, o próximo jogo deles é em Curitiba, em outubro. E, como a gente já conhece bem, né? Precisando de dinheiro então, para custear aí a viagem, passagem, hospedagem. Então, está rolando lá a vaquinha no Vaquinha com K, né? O vaquinha.com.br, Bulls Futebol Americano, Bulls com dois Ls, né? Exatamente. Então, quem puder ajudar a galera aí, né? É, e tem a lojinha deles também, que vocês podem conferir aí na fanpage do Canoas Bulls, bem bacanas as camisetas aí, bonecos. Tá legal? Bom, vamos começar então com as news, porque é de futebol americano mesmo, que a gente vai falar. Isso aí, continuamos na onda do futebol americano. Federação Gaúcha de Futebol Americano tem nova diretoria então, Nath? É isso aí, por aclamação, os filiados da Federação Gaúcha de Futebol Americano elegeram a nova diretoria administrativa para o próximo bienio, né? Então aí, o presidente aí, vamos só falar em cabeçando a chapa aí, né? Temos o presidente Álvaro Assis Pereira Machado e o vice-presidente é o Henrique Altieri, agora como é que fala o seu nome? Peraí, deixa eu ver aqui. Hofstadter. Deixa eu ver aqui, Henrique Altieri Hofstadter, acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Que é do Porto Alegre e Gorilas. Maravilha, então, continuando na ovalada, mas agora é rugby porque as equipes gaúchas, né? Entraram em campo pelo Super 13, que é o Campeonato Brasileiro de Rugby e um apenas se deu bem, é isso mesmo, né, Tia? É, é isso aí. Dos três que jogaram, jogaram fora de casa, dois jogaram fora de casa, um jogou em casa, mas mesmo assim não ganhou. O Farrapos venceu, foi o único que se deu bem, o atual bi-vice campeão se deu bem fora de casa, vencendo o desterro em Santa Catarina por 24 a 13. Já o Charrua foi até Londrina, no Paraná, e perdeu pro Pé Vermelho por 37 a 25. O Serra Gaúcha foi o único que disputou o jogo em casa, mas perdeu para o visitante Curitiba por 46 a 6. E com isso, então, a classificação, Nath, como é que está a classificação dessa conferência, Nath? A classificação do Grupo B. Esse Grupo B, né? Conferência do Futebol Americano. Isso. A conferência do Grupo B, então, está com Curitiba em primeiro lugar. A conferência não, a classificação. É, isso aí. Vai. Do Grupo B, Curitiba em primeiro lugar com 10 pontos, porque além das vitórias ele tem dois saldos de ponto aí por fazer 4 pontos ou mais. O Farrapos, 8 pontos em segundo lugar, Pé Vermelho em terceiro com 5, Desterro em quarto com 4, Serra Gaúcha em quinto com 1 e Charrua com nenhum. Por enquanto, nenhum ponto, mas não jogou nenhuma em casa também. Exatamente. Bom, torcida aí para as equipes gaúchas no Super 13, agora mudando, indo para o beisebol. Que tem notícia dele. Calma, Nath. Vamos lá. Seleção Brasileira de Beisebol, até 12 anos, é bronze no 32º Campeonato Pan-Americano de Medellín, Nath. Na Colômbia, o campeonato que foi disputado de 6 a 15 de setembro, terminando este domingo, então, o time aí dos meninos ficou em terceiro lugar atrás da Colômbia, que foi campeã invicta, e da República Dominicana, que ficou em segundo lugar. Além disso, o Brasil, né, essa boa campanha, teve um atleta presente na lista dos All Stars. Opa! Gabriel Moya foi eleito o melhor primeira base. Maravilha, então. Parabéns aí ao Gabriel, então, por essa conquista aí, né, tá aí no All Star da competição. Maravilha! Seguindo adiante no beisebol, Bastos, campeão do 22º Festival de Primavera pré-infantil de beisebol, Nath. Isso aí! Venceu o Gesebes na grande final por 13 a 3. Além disso, já tinha vencido o Akai Presidente Prudente por 10 a 2, venceu o Atibaia por 8 a 7 e também o Copper Club por 20 a 2. Mas, hein, então, o Bastos tem 4 títulos em 4 disputados esse ano. Belo ano, né? Só isso, hein? Só isso, hein? Que belo ano de Bastos. Parabéns à equipe de Bastos seguindo no beisebol, no Paraná, o Maringá Black Mavericks conquistou aí o primeiro torneio de beisebol adulto, o Taça Jorge Ogaçawara. Nath, os detalhes aí disso aí, Nath, dessa conquista? Então, além dessa grande premiação aí de ter conquistado o campeonato, também foram premiados do Black Mavericks, o melhor rebatedor, Kazu Hirata, o melhor defensor interno, Rafael Okawa, conhece? Conheço! Pois é, né? É o homem que... Que comentou, né? Que comentou e que correu lá também aquela tripla e eu falei que ele poderia ter dado um Inside the Park Home Run, como não vou me lembrar, ele sabe que poderia, ele foi capaz, ele sabe disso. Vai lá, Nath, segue! O melhor arremessador foi Massal Uyeno, melhor receptor Takashi Uyeno. Takashi, Nath, muito bem, eu pensei que eu estava com Takahashi, Nath, mas vai lá, isso aí tu acertou o nome japonês. Segue, vai! Segue, Abarca! E o melhor jogador, então, na competição também foi do Maringá Black Mavericks, o Kazu Hirata. E São Pedro ajudou e saiu a rodada do campeonato catarinense de beisebol e foram definidos os semifinalistas, Nath. Quem são os semifinalistas, Nath? Então, os semifinalistas são Itajaí Sailors, que ficou em primeiro lugar com seis vitórias, Blumenau Capivaras com quatro vitórias, Joinville Royals com três vitórias, e o Floripa Estimban, ali, então, ficou na última, né, vaga da classificação com duas vitórias. Em quinto ficou Jaraguá Shooters e Brusque Brewers. 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 Que a gente aprendeu? Brewers, é, isso aí. Sem vitória, né? Então, a semifinal vai ser, as semifinais, né, no caso, será entre Floripa Estimban e Blumenau Capivaras e Itajaí Sailors contra, opa, eu falei errado. Calma, respira, vai lá, Nath. E agora? É, não, tá dando certo. Tá certo? Itajaí Sailors contra Floripa Estimban e Blumenau Capivara contra Joinville Royals. Maravilha. Então, Nath, aqui no Rio Grande do Sul, é isso mesmo, tem beisebol aqui também, viu? Nath, aqui no Rio Grande do Sul, teve a competição com bola de borracha no Nankyuu em gravata aí e o Locones foi o campeão do torneio Nankyuu 2019, Nath. Isso mesmo, o torneio teve a participação de cinco equipes, né, num formato com todos contra todos, então um total de dez jogos. A classificação final, aí ficou, então, Locones em primeiro, segundo lugar, Sapucaia Cross, terceiro lugar, Dominicana, quarto lugar, Tigers, quinto lugar, White Tigers. Aí, os resultados dos jogos ali, Sapucaia Cross venceu White Tigers por 6x1, Dominicano 5x1 no White Tigers, Tigers perdeu por Dominicano por 6x5, Locones 8x2 no Tigers e Locones 2x1 no Sapucaia Cross. No Dominicano é que nós teremos entrevista na nossa live às 20 horas, aliás, vai ser 19 horas isso? 19 horas. 19 horas, na quarta-feira, nós vamos entrevistar aí, porque o pessoal da Dominicana tá aí participando, montaram uma equipe, participaram, e nós vamos conhecer essa equipe na entrevista, tá? Vamos tocar adiante, então, aqui, Nath. Não falei todos os resultados, né? Não, tá bom, Nath, nós vamos... Tá bom, tá bom, tá, tá. Maravilha, então. Agora, essa é contigo, porque... Deixa eu falar. Foram confirmadas as datas das equipes dos jogos das categorias. Sega adiante. Do torneio... Já falou a manchete... Não, a manchete do Torneio Nacional de Baseball de 2019. Vai? Sega, Marca. Agora, não, os detalhes contigo. Não, o combinado foi eu falar a manchete e a notícia. Agora, eu não vou falar. Não, mas esse é contigo, porque é tu que tá comendo. Me nego, me nego, me nego, não vou falar agora. Então, esse foi o combinado, eu vou ficar quieto até o final dessas news. Mas é isso aí, então. O Torneio Nacional de Baseball finalmente, então, definiu as suas categorias, os finais de semana. Na sequência aqui, Nath, nós vamos ter, então, nos dias 9 e 10 de novembro, categoria iniciante. Dessa vez, as categorias em ordem crescente. Depois, nos dias, no feriadão, né, em 15, 16 e 17 de novembro, categoria amador. 23 e 24 de novembro, categoria amador avançado. E agora tu vai fazer esse, Nath. Dia 30 e dia 1º de dezembro, categoria altamente avançado do Torneio Nacional de Baseball. E, claro, você vai acompanhar ao vivo todos os jogos, se assim Deus permitir, a internet de biúna nos ajudar. O tempo. Com o casal Trevinha na fanpage do Torneio Nacional de Baseball. Não, chuva não vai nos abalar. Tá, Nath? É. Vamos tocar, então, aqui, porque tá... Sim, temos, tivemos, né, softball. Softball, então, sul-americano, sub-15, feminino, Brasil, vice-campeão. A gente lamenta porque perdeu um jogo. É, mas foi muito bom, não. Não, foi? Não, não, parabeniza as meninas, né? Não, mas pá. Aí chegou... Dói. Mas depois de ter vencido, né, duas vezes o Peru Vermelho... Estar invicto. Estar invicto, terminar invicto na primeira fase, aliás, se classificar antecipadamente, porque justamente... Venceu o Peru Vermelho. É, venceu o Peru Vermelho, então já ficou classificado pra final. O Peru Vermelho ainda disputou uma semifinal, né, contra a Colômbia. Ganhou, enfrentou o Brasil de novo, é... E venceu. Venceu. O Brasil até saiu vencendo, mas as peruanas viraram e fizeram 3x1 na grande final. Mas fica aí, né, parabenizando as meninas e vem aí uma nova safra, né, uma nova... E a Fernanda Logal aqui ganhou os prêmios de melhor rebatedora, maior potência de batting e de melhor interbases. A Beatriz Ishihara foi a melhor primeira base e a atleta que anotou mais corridas na competição. Já a Gabriela Mitiluz foi premiada como melhor receptor e como a segunda melhor empurradora de carreiras. E a fonte, claro, do softball Brasil as informações. E com essa notícia a gente encerra, então, as news desta segunda-feira. Não te esquece aí, quarta-feira, então, no aniversário desta madame aqui, ó. Eu vou dar um presente pra vocês, né? Vai, sorteio. Dezenove horas na nossa fanpage no Facebook, a live do Casal Trevinha, tá legal? Um bom resto aí de segunda a todos e até amanhã.